É já no próximo domingo, 16 de junho, que se celebra o Dia da Criança Africana, uma data que advém da manifestação que ocorreu na África do Sul em 1976, onde várias crianças perderam a vida ao reivindicarem os seus direitos. Para assinalar a data, o Museu da Educação levou um diálogo sobre o tema para as crianças que frequentam a escola Abela Jassi. Lembrando, sobretudo, dialogando com os alunos e saber como é que surgiu o dia 16 de junho. Por que se instituiu esse dia? Precisamente por causa da manifestação que na África do Sul fizeram no Sueto para poderem as crianças terem os seus direitos adquiridos e respeitados, sobretudo. Para Clara Marques, a situação das crianças cabo-verdianas é razoável, com importantes ganhos obtidos na promoção dos direitos infantis. Mas é importante lançar um olhar para as crianças do continente africano, onde muitas não têm os seus direitos garantidos. Mas também não descurando de refletir um pouco sobre as crianças africanas, que muitos neste momento continuam a não ter esses direitos adquiridos, tendo em conta a situação da guerra, de conflitos, e que muitos nem escola podem ir, precisamente porque o país encontra-se em calamidade e tragédia. E temos crianças que neste momento passam fome no continente africano. Foi ainda apresentado o livro Vamos Brincar, que é uma iniciativa do Museu da Educação, bem como foram realizadas diferentes atividades de cariz cultural e desportivo para assinalar a data.